Oi, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Gilvão Bueno e eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha história, como eu consegui, em 15 anos, entrar no mercado financeiro, vindo de uma escola pública, que eu terminei ali aos 27 anos, fazendo uma educação e também fazendo essa questão de vim descendo a BR-101, porque eu sou só terapolitano, isso mesmo, eu nasci em Salvador, fui pro Espírito Santo, fui criado por duas mulheres incríveis, Dona Adiv e Dona Solange, hoje eu tenho duas meninas incríveis, Yasmin e a Maria, e eu queria muito contar pra vocês como eu consegui, em 15 anos, passar por diversas empresas no mercado de capitais e mostrar pra você que é possível você também participar dessa grande construção. Vamos lá?